Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, que faz tempo que eu não gravo vídeo assim né, tipo eu com a câmera e tal E hoje eu decidi trazer uma tag pra cá, que é uma tag de beija, casa, não, casa, beija ou mata, é, é isso, essa é a tag Com o nome de tiktokers que vocês conhecem ou não conhecem, enfim, eu acho que esse vídeo vai causar uma discórdia Talvez causa, mas assim, não sei, eu tava a fim de fazer uma coisa mais polêmica, sabe, e é isso que vocês vão acompanhar hoje Eu pedi pra vocês mandarem lá no meu Instagram, na Baioca, pra quem ainda não me segue, nomes de pessoas que aparecerem aqui nesse quadro Que vocês conhecem, que vocês acompanham do tiktok, agora eu vou ler os nomes com vocês e vou falar aqui Quem dessas pessoas que eu casaria, beijaria ou mataria? Nossa, matar né, matar é uma palavra tão forte, tipo, eu não quero matar ninguém Eu não quero ser responsável pelo assassinato de alguém, mas é isso, se você está nesse vídeo e sem querer eu te matei, desculpa Mas vamos lá, é, os primeiros nomes que vocês mandaram aqui, né, porque vocês não tem dó de mim, vocês não tem pena de mim Vocês colocaram os meninos que eu já gravei websérie Luca Pérez, que fez o João na série que eu fiz, né, da lista de férias É, o Felipe Leg, que tá fazendo aquele Danos 80 comigo agora E o Vino, que pra quem não sabe, é quem fez o meu ex-namorado um vampiro Ô Deus Então, eu beijo o Vino, eu acho ele bem bonitinho assim, ele faz bem meu estilo de menino É, eu caso com o Felipe porque, ah gente, não sei, tipo, eu gosto muito do Felipe, eu gostei muito de gravar com ele Tipo, a gente teve muita química enquanto a gente gravava a série E não foi uma coisa que só eu falei, foi uma coisa que, tipo, quem tava gravando falou Meu Deus, eu sei se tem muita química E eu achei ele muito gato Eu só tô me ajudando a ele ver nesse vídeo Mas eu pegaria ele E tivemos algumas oportunidades, mas ainda não rolou, enfim O Luca, eu vou ter que matar Luca, eu vou ter que te matar Porque por mais que eu adorei gravar com o Luca, o Luca já é de uma amiga minha Eu não vou falar quem, nem que vocês peçam Mas eu vou ter que matar você, Luca, foi mal Eu caso com o Felipe, eu beijo o Vino e eu mato o Luca Bora lá, próximos nomes da nossa lista, da nossa listinha do mal Foganoli Peixinho E J.T. Mota Ah, mas também a galera manda os três minutos que eu acho mais gato do TikTok no vídeo Aí acaba comigo, né E não tem como comparar a beleza deles Porque um é uma beleza, o outro é outra beleza E o outro é a tua beleza Como que compara? Será que eu posso beijar os três? Gente, eu tenho que parar Esse vídeo vai ficar muito pesado Tá, como eu tenho que escolher, eu sou obrigada a escolher Lembrando, gente, que eu estou solteira, tá Então, enfim, tô falando várias besteiras aqui É... Ai, eu vou casar com o Foganoli Eu vou casar com ele, gente, desculpa Mas eu vou ter que casar com ele Eu não sei, mas eu acho ele muito, muito bonito Ele tem cara de ser uma pessoa de gente boa também Não só bonito, mas tem cara de ser gente boa Não conheço Caso com ele Eu vou dar uns beijos no peixinho O peixinho é o tipo de menino que eu não acho, tipo, muito gato, gato, gato Mas ele tem alguma coisa Tipo, ele tem um jeitinho assim, não sei Não sei se é o jeitinho dele meio biscoiteiro, assim, pra vídeo Não sei, tem uma presença Eu tenho sal, eu beijaria ele Eu vou ter que matar o JP Morta Desculpa o JP Acho o JP muito lindo também Mas o JP tá com uns rolos aí Com outras meninas do TikTok Tem rolo com o passado dele Então deixa o JP Morta morto nesse jogo Mas, né, quem sabe Gente, eu só tô me ferrando nesse jogo aqui Eu tô falando muita coisa da minha vida pessoal Ai, meu Deus, que vergonha, mas tá Ai, meu Deus, eu amo o vídeo dos três Os três me fazem rir, eu casaria com os três É o jogo, eu tenho que escolher alguém pra matar Casar com o Kevin Porque eu conheço o Kevin Kevin é de Goiânia também Eu sou de Goiânia E eu já gravei umas coisas com o Kevin Ele é um fofo, então eu vou casar com o Kevin É... Ai, meu Deus Beijo o Walter ou o Calan Vou beijar o Calan Porque eu conheço o Calan também na internet E eu vou ter que matar o Walter Porque eu não conheço o Walter ainda Inclusive, Walter, vamos conhecer aí Desculpa que eu tô tendo que te matar Mas eu vou ter que te matar Porque não dá Agora, próximos nomes da nossa listinha É Nilson, Neto e Rafa Garrido Eu vou casar com o Neto Vou casar com o Neto Porque eu acho o Neto muito lindo Muito gato Ele é uma pessoa que eu comecei a acompanhar no TikTok há pouco tempo Mas que eu acho ele muito lindo Já trocamos umas ideias aí Via direct E é isso, eu casaria com ele Eu acho que eu daria uns beijos no Nilson Porque... Ah, o Nilson pega todo mundo, né, gente? O Nilson pegou até a minha mãe E eu vou ter que matar o Rafa Garrido Porque eu adoro os vídeos dele Eu rio demais Mas é que quando eu coloco os três, assim É complicado A coisa é complicada Então eu vou ter que te matar, Rafa Desculpa, Rafa Eu juro que eu vou voltar pra te ressuscitar Eu vou te ressuscitar ainda com muita bebida Que eu sei que você gosta Lucetra, Matavares e Kauana Hum... Olha, eu vou casar com a Lucetra Porque eu adoro ela Ela foi uma das primeiras TikTokers que eu comecei a seguir Tipo, lá no início Antes mesmo de eu querer começar a gravar vídeo Eu gosto muito do estilo dela Maybe girl, assim Ela também gosta muito de anime Então, tipo... Eu acho que a gente estaria muito bem se a gente fosse casada Eu sei que ela namora Mas não tem problema Moram todo mundo junto numa casa Não sou ciumenta E a Matavares eu acho que... A Matavares eu beijo E eu vou ter que matar a Kauana Porque eu não conheço a Kauana ainda A Matavares eu conheço mais ou menos Mas a Kauana eu não conheço Então eu vou matar a Kauana Agora, aqui, ó Colocaram Dantas, Matheus Teodoro E Pekalip Eu vou casar com o Peká Porque o Peká é meu amigo Muito antes de eu começar a gravar vídeo pra internet Ele sempre me apoiou Ele sempre foi um fofo comigo Ele é uma pessoa muito, muito humilde É um amor de pessoa Fora que eu também achei ligado Então, enfim Eu vou casar com o Peká O Peká, não sei se você sabe Mas agora você vai saber Eu estou te pedindo em casamento Vamos casar Eu vou beijar o Matheus Teodoro Porque eu acho ele bonito Eu acho ele super engraçado Adoro os vídeos dele Que ele faz vários personagens Várias coisas Eu acho que, inclusive, a gente se daria super bem Porque eu vivo fazendo vários personagens Ele também Então a gente viveria numa casa Tipo, com vários personagens Interagindo entre si Nossa, seria muito bizarro Acho que o Matheus Vamos só dar uns beijos mesmo Entre nossos personagens E o Dantas eu vou matar Porque eu não conheço ele Eu acho que ele já é da Júlia Eu shippo os dois Próximo Camila Rocha Juju Franco E a Nanda Gente, eu vou casar com a Juju Porque a Juju é uma pessoa super fofa Desculpa, Fê Eu e a Juju vamos casar Porque a Juju é muito fofa Muito gente boa Adorei gravar com ela Ela é uma pessoa super humilde Super legal E é engraçado Porque a Juju foi uma das primeiras pessoas Na internet que eu conheci Que, tipo, era muito grande na internet E eu falei Nossa, será que ela vai ser mentida? Será que ela vai ser chata? E eu conheci ela Ele é um amor de pessoa Ela é fofa Conheci a família dela também Todo mundo fofa Gente boa Então casaria com a Juju Ai, meu Deus Camila Rocha A Nanda Eu vou dar um beijinho na Camila Rocha Que ela é muito fofa E eu tenho muita vontade de conhecer ela também E eu vou ter que matar a Nanda Desculpa, Nanda Mas pelo menos A Nanda Ela vai morrer Mas eu matei o JP Mota também Então eles podem se encontrar no submundo Ficar juntos, cara E é isso Nossa, a Pampi que tá criada A louca Gente, vocês acham que eu não acompanho Essas notícias do mundo team? Eu sei tudo Eu sei tudo que tá acontecendo Em todos os casais Todo mundo que tá se pegando E eu tenho meus vários chips aí também Jeff Jr., Nisculas e Coutinho Ah, vou casar com o Nisculas Porque ele é um amor, gente Ele é fofo Não, o Nick Quando eu conheci ele Ele é uma pessoa toda zen Tudo ele tá em paz Você vê aqueles vídeos de terror dele Mas ele não é nada assim na vida real Ele é super em paz Super amor, assim Parece que ele tá sempre em um estado pleno Assim, de alma, de espírito Então eu casaria com ele Eu beijaria o Jeff Porque o Jeff é muito fofo Muito legal, gente O Jeff também grava vídeos de histórias Eu adoro acompanhar as histórias dele E eu vou ter que matar o Coutinho Desculpa, Coutinho É que eu ainda não te conheço Agora vamos lá O próximo Fefe, Vanessa Lopes e Dani Son Gente, eu vou casar com a Vanessa Lopes Porque conheci a Vanessa Desde que ela começou a gravar vídeo Achei ela muito talentosa Ela dança pra caramba A menina super talentosa Bonita Então eu vou casar com a Vanessa Até porque Durante o nosso casamento A Vanessa vai ser obrigada A me ensinar a dançar O jeito que ela dança Eu quero aprender a dançar igual ela E eu beijo a Fefe Porque a Fefe é fofo A Fefe é legal A Fefe Conta histórias também As histórias de terror Não, mentira Nossa, não, mentira Mentira, eu ia ficar com medo Das histórias de terror da Fefe Mentira, eu vou matar a Fefe Desculpa, Fefe Eu vou matar a Fefe Essas histórias de terror Não é pra mim, não Desculpa, Fefe Eu vou ter que te matar Então eu vou Beijar a Dani Somim Porque a Fefe Sobrou Dani soma Dani soma Então eu Caso com a Vanessa Eu beijo a Dani E eu mato a Fefe Agora entre Nicole Louise Doarda E Vivi Ai, meu Deus Vamos lá Eu vou casar com a Doarda Porque eu amo os vídeos dela Então eu caso com a Doarda Eu rio todo o vídeo da Doarda Eu me vejo muito nela Eu beijo a Vivi Eu acho a Vivi linda Poderosa Maravilhosa Gata pra caramba Eu vou matar a Nicole Mas depois eu vou ressuscitar a Nicole Não tem problema Eu ressuscito ela Porque eu também amo os vídeos dela Ache ela super engraçada Então é aquela coisa Eu mato Mas depois eu ressuscito E aí a gente fica tudo bem Fica tudo perfeito Vamos agora Vocês mandaram também Nomes gringos aqui pra mim Nesse jogo Não satisfez em me ferrar Mandaram nomes De pessoas que todo mundo Que conhece no Brasil Agora vocês mandam também Nomes gringos aqui Charlie, Dixie e Edson Nossa, eu amo as três Olha, eu caso com a Charlie Porque a Charlie tá milionária agora Bilionária, sei lá E eu e a Charlie Vamos ser felizes Pelo resto da vida Fazendo dancinhas pelo mundo Então eu vou casar com a Charlie Fora que vamos combinar Né, gente Charlie só é a pessoa Mais seguida do mundo No TikTok Então vamos casar com a Charlie logo Rainha da p*** toda Eu amo a Dixie Ah, eu não quero matar Nenhuma das duas Não posso casar com as três? A gente mora todo mundo Numa casa e é feliz É, eu vou Beijar a Dixie Porque eu adoro a Dixie A Dixie só tem um jeito Meio tipo Vibes assim Eu gosto muito de gente Desse jeito Então eu vou beijar a Dixie E eu amo a Adson Mas eu vou ter que matar É, gente Agora podem me chamar de Nina da Milho Agora eu vim pra família da Milho Da Milho Parece Milho, né? O pessoal fala Nossa, que piada idiota que eu fiz Que piada idiota Acabou 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 Graças a Deus Que acabou esse vídeo Porque esse vídeo tava tenso, gente Tava muito tenso Eu me expus demais Ai, meu Deus Mas é isso, gente Me contem aqui Vocês concordam com o que eu falei? Não concordam? Teria algum desses aqui Que você teria mudado? Que você teria casado? Que você teria beijado? Que você teria matado? Comenta aqui que eu quero saber Porque eu me expus demais Aqui, agora eu quero ver vocês Se expondo aqui nos comentários Comentando aqui O que vocês fariam Se vocês tiverem no meu lugar E lembrando também, né, gente Vamos levar tudo na esportiva Isso aqui é uma tag É uma brincadeira Enfim E caso eu tenha esquecido O nome de algum tiktoker De alguma pessoa Que vocês acompanham Comenta aqui também, ó Deixa aqui escrito Comente Porque aí eu posso depois Fazer um parte 2 Se vocês gostarem desse vídeo Respondendo o nome das pessoas Que eu esqueci de comentar nessa Eu vi que vocês mandaram também aqui Pra eu fazer Nomes sem ser só de tiktokers Mais, tipo, famosos Essas coisas É uma ideia também Então se vocês gostarem Comenta aqui Se vocês querem que eu depois Grave um parte 2 Com nomes de famosos Sabe que parte teria legal? Fazer um dia Com personagens 2D Tipo assim Personagens 2D Que eu ficaria Eu ia amar fazer esse vídeo Ai meu Deus Eu vou fazer Mas é isso, ó, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Já deixa o like Me segue no tiktok Se você ainda não me segue Lina Baioc Me segue no insta Se você ainda não me segue Lina Baioc Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau